Não adianta, todo mundo gosta de um prato feito. Prático, simples, bem preparado e barato. Pelo menos é assim que tem que ser. Prato feito é a cara do brasileiro, né? E onde a gente chega que quer rapidez, agilidade, é buscar o prato feito. É algo prático, rápido, né? Que atende a todo mundo, principalmente se tiver tradição. O PF se consolidou nos anos 50, com o crescimento da população. E com a correria da vida urbana, ele era a melhor opção. Este restaurante no setor sul é assim, ponto de parada para quem passa e trabalha por perto. Nada melhor do que uma comidinha caseira, mesmo na rua. Passou aqui para garantir um prato feito rapidinho, não é isso, Dona Maria Aparecida? É isso mesmo, comida bem gostosa. E prática e rápida, né? Chega aqui e já está pronto. Já está prontinho, só você pegar e comer e já sair batendo de novo. Você acha que assim é melhor? Eu acho que é uma comida caseira, gostosa, não faz mal para a gente. Como nós chegamos bem cedo para acompanhar toda a preparação dos pratos, o restaurante ainda está vazio. Mas o Eduardo atende aqui todos os dias cerca de 100 pessoas. No dia de movimento mais intenso, ele chega a vender 130, 140 pratos feitos. E naquele pacote dos 12 reais, ainda tem a saladinha, que o cliente pode servir à vontade. Olha só, num calorão desse que a gente está enfrentando aqui em Goiânia, uma saladinha de alface, uma dessa aqui de tabule, nada mal, hein? Eu já estou de olho. O segredo é tempero, né? E não muito rodimento, para não tirar o sabor da comida, né? O meu básico aqui é alho, sal, pimentinha de cheiro, né? A pimentinha do reino e bastante cheiro verde, né? A Dagmar, que ajuda na cozinha, gosta tanto que ainda leva para casa. Comidinha caseira, do jeitinho que a gente faz em casa, né? Aí a gente relembra o tempo da vovó, da mamãe. Então é comida muito boa, feita com carinho. Ah, e você também sai ganhando nessa, porque almoça aqui, vai embora, vai uma marmitinha para casa? Às vezes a gente leva, né? Não tem como não levar, né? Porque fica à vontade de comer aqui, ainda quer chegar em casa e comer mais um pouquinho. Todos os dias a comida é variada, mas alguns pratos não saem do cardápio. Como a galinhada, bife acebolado e o peixe. Eduardo tira foto dos pratos e envia nos grupos. Assim o cliente já sabe o que tem no dia e ainda abre o apetite. É prático, porque se a gente for servir, a gente serve muito, né? Aqui não, é o que está no prato. É o que está no prato. Mas o prato é generoso também. Generoso, sem dúvida.